Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte do sétimo ano. Eu sou a professora Lívia Uman e hoje mais uma vez estou aqui com o Tiago. Oi Tiago, tudo bem? Pessoal, essa é a aula de número 63, tá? Agora a gente vai relembrar alguns recadinhos. Toda aula eu tô lembrando a vocês, não adianta ficar dando desculpa aí que eu não lembrei, hein? Olha lá, tem que acessar o classroom, né? Pra acompanhar o mural da turma de vocês, ver as atividades postadas, as aulas, os materiais. É sempre muito importante preencher lá as atividades obrigatórias, validam a presença de vocês. Então comprovam que vocês assistiram aquela aula que vocês estão acompanhando, né? E que não abandonaram os estudos porque não é hora de abandonar, certo? Nós estamos na reta final. E quem tem acompanhado as aulas na televisão, sempre lembrar de retirar e entregar as atividades nos colégios para que elas cheguem até os professores de vocês, certo? Vamos lembrar o que a gente viu na aula anterior. Quem lembra lá? Foi a história da música. Estudamos sobre o epitáfio de Seiquilos e a relação lá do sagrado no canto. Na aula de hoje, nós temos um tema bem interessante, mas a gente tem bastante coisa para estudar, hein? Nós vamos falar sobre música, uma parte de história também, tecnologia, repertório, acervo e pesquisa musical. Mas vai dar para falar disso tudo, professora? Eu espero que sim, né? Vamos nos esforçar lá para a gente conseguir aprender isso tudo hoje. Olha lá essa imagem. Você conhece este aparelho? Sabe para que ele serve? Já viu? Eu só vi nesse desenho aí. Primeira vez que eu vi esse aparelho foi aí. O que será que ele é? Faz pouco tempo na história da humanidade que a voz pôde ser ouvida sem que a fonte sonora fosse um ser humano presente. O primeiro aparelho capaz de registrar a voz humana foi criado apenas em 1857. Então, antigamente, não era possível ouvir ou gravar a voz de um ser humano até 1857. A pessoa tinha que estar presente ao vivo falando ou cantando para poder a gente escutar a voz dessa pessoa. Não tinha como registrar, não existia nenhum tipo de tecnologia que fizesse isso. E aí, será que esse aparelhinho ali que a gente está vendo na imagem tem a ver com isso, então? Hum, tem sim, ó. O seu inventor foi o bibliotecário francês Eduard Leon Scott de Martinville. Ele batizou sua criação de fonoautógrafo. Esse aparelho, entretanto, apenas registrava o som, sem poder reproduzi-lo. Então, provavelmente, eles faziam a gravação do som neste aparelho, mas era necessário um outro aparelho para fazer a reprodução desse som para outras pessoas. Imagina, não sei nem o tamanho, né? Devia ser algo bem grande aí, nada compacto como o nosso celular hoje. E esse daí, você já viu algum? Esse eu acho que eu já vi em algum museu pessoalmente, né? Não tem na minha casa, eu não uso, tá? Não sou tão antiga assim, mas esse eu acho que eu já vi. Hum, em 1877, o estadunidense Thomas Alva Edison criou o fonógrafo, aparelho capaz de registrar sons em um cilindro revestido de folha de alumínio e reproduzi-los. Se atualmente ouvimos músicas gravadas, é por causa do avanço tecnológico iniciado na segunda metade do século XIX. Então, pessoal, se hoje a gente tem acesso, né? A música, em toda essa tecnologia e na palma da nossa mão aí, é graças a esse início aí, graças a esses primeiros aparelhos que a gente viu. Esse daqui, no caso, ele era capaz de gravar e reproduzir os sons também que ele gravava, já diferente do primeiro. Vamos para o nosso primeiro quiz, então, pessoal, que a gente já tem conteúdo para isso. Olha lá. Qual era o nome do primeiro aparelho capaz de registrar a voz humana? E aí, de qual que a gente falou aí até agora que foi o primeiro capaz de registrar a voz humana? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Retornamos do nosso quiz, então, vamos ver qual que é a resposta certa. Qual era o nome do primeiro aparelho capaz de registrar a voz humana? Microfone, audiofone ou fonoautógrafo? Fonoautógrafo, né? Esse nomezinho aí mais desconhecido que foi aquela primeira figura que a gente viu. Capaz de registrar a voz humana, mas não de reproduzi-la, ok? Olha esse slide aí, quanta coisa tem aí. Será que alguns itens desse você identifica, você já viu? Eu, né, que estou aqui na casa dos 30, já vi vários desses ao vivo, né? Tem alguns que eu tenho até hoje em casa. Então, a gente vai estudar um pouquinho da evolução dessa tecnologia de registro, então, dos sons, registros da voz, registros das músicas também, tá? Olha lá, nós já vimos os dois primeiros, né? Agora a gente vai continuar, então. Depois, ali em 1912, surgiu o disco de 78 RPM. É um disco de laca e foi um salto de qualidade. Logo depois desse disco, tem o microfone e o amplificador, que ali tem a data de 1925, né? Dos primeiros. E ele era usado, então, é usado ainda para captação e amplificação e balanceamento dos sons. Até hoje em dia está bem diferente. Eu estou com um microfone aqui que é bem diferente daquele ali da primeira imagem, certo? Então, a gente, mas é uma tecnologia que a gente usa até hoje para captar sons. Ali a gente tem o magnetófono. Magnetófono, é isso. Gravador e reprodutor de fitas magnéticas em rolo. É esse aparelhinho ali com a data de 1935. E ele foi usado pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, mas era segredo. Então, eles gravavam ligações, gravavam conversas aí através deste aparelho. E era um segredo de guerra. Ali já vem um que é um conhecido meu. Esse daí eu tive bastante. Hoje em dia eu tenho como objeto de decoração em casa. É o Longplay LP. É um disco leve de vinil e de 33,1 terços rotações por minuto. Ele tem a data de criação de 1948, mas até hoje você ainda encontra em alguns lugares para comprar, em cebos, em lojas antigas. E até pela internet ou em livrarias, lojas de CD, de disco, ainda tem LP. E tem ainda uns aparelhos para você conseguir reproduzir o som do disco de vinil, então. A fita cassete. As fitas magnéticas foram miniaturizadas e ganharam um estojo, permitindo gravar até 120 minutos de áudio. A fita cassete tem data de 1963. Ela é o que eu usava para fazer minhas playlists, juntar várias músicas num lugar só. Eu usava fita para fazer isso. Só que eu tinha que ficar esperando lá, tocar no rádio a música que eu gostava, para poder gravar. Às vezes cortava um pedaço. Tempos difíceis, né, aqueles. E aí, para poder ouvir no meu Walkman, vocês já ouviram falar disso? Ele reproduzia fita, então a fita cassete, né? Não sei se vocês, vocês provavelmente não chegaram a ver. E o VHS, que está aqui no cantinho do nosso slide, com data de 1976. Esse cartucho gravava e reproduzia som e imagem em três velocidades. Então, é onde eu gravava ali os filmes, minha mãe gravava para mim, filme para eu assistir. Ou a gente filmava, né, eventos nesse tipo de fita, fita VHS. Ali a gente tem o LaserDisc, que é LD, leitura ótica, reproduzia melhor filmes, então. Então, passamos lá do VHS para esse LD. Não foi uma tecnologia muito popular aqui no Brasil, não, né? Pelos meus conhecimentos aí. Já o CD ali que a gente vai ver embaixo, sim. Inclusive, eu tenho até hoje e escuto até no meu carro. O Compact Disc CD, primeiro disco compacto com leitura a laser. Então, também aumentando bastante a qualidade das gravações, certo? Ah, só uma coisa ali. O CD é a data de 1982 ali. E o LaserDisc, 1978. Depois, a gente passou para o DVD. E o DVD é de 1995. Está faltando ele ali no nosso slide, o título, mas ele está presente ali o desenho. Ele armazena até dez vezes mais dados que o CD, tá? E aí, ele armazena imagem também, né? A gente, aí, acho que vocês chegaram a ver o DVD. E o cartão de memória, que é compacto e tem capacidade variada ali com data de 1994. Usamos ainda, né? Nos celulares, nos computadores, para armazenar dados e imagens. Nós temos aqui, pessoal, o pendrive, que é pequeno, prático, armazena digitalmente todo tipo de informação. Sua capacidade vai até um terabyte. E o Blu-ray, que é o disco digital com leitura a laser e supera as outras mídias em todos os quesitos, né? De qualidade, de capacidade, de armazenamento. Bem, agora que a gente viu essas evoluções, a gente não falou ali do celular, mas a gente lembra que ele está aí, né? A gente vai para o nosso segundo quiz, certo? Qual o tipo de gravador foi usado pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial? Letra A, magnetófono. Letra B, disco de 78 RPM. Ou letra C, long play. E aí, qual que era aquele que era segredo lá da Alemanha nazista? Você lembra? E aí, qual que era aquele que era? E aí, qual que era aquele que era? E aí, qual que era aquele que era? E aí, qual que era aquele que era um segundo quiz? Então, vamos conferir a resposta. Qual tipo de gravador foi usado pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial? Magnetófono, disco de 78 RPM ou long play? A alternativa certa é a letra A, magnetófono, que era um segredo de guerra lá deles. Continuando, a gente tem uma tirinha. Vocês conhecem o Calvin e o Haroldo? Vamos observar lá. Primeiro, eles estão pegando ali algo que parece um disco, dançando, muito animado, de óculos escuros, né? E parece que está bastante barulho ali. E ali os pais do Calvin falando. Ou ele está tocando música clássica 78 RPM ou eu ainda estou sonhando. A primeira coisa que eu vou fazer de manhã vai ser ligar para o orfanato. Então, o Calvin está lá incomodando todo mundo ouvindo a música dele. Será que você também incomoda aí sua família ouvindo suas músicas? O pessoal reclama aí com você também? Você escuta muito alto? Olha lá. Repertório musical e cultural. Desde pequenos, vamos acumulando um conjunto de músicas na vida. Todas elas juntas formam o nosso repertório pessoal e cultural. Existem vários gêneros musicais, como samba, rock, pop, forró, pagode, funk, blues, jazz, sertanejo, hip hop, MPB, chorinho, música eletrônica, música clássica, música folclórica, entre outros. Então, a gente tem uma amplitude enorme de gêneros musicais. Por isso que eu falo. É muito difícil alguém falar que não gosta de música. Não gosta de todas as músicas. Mas em algum desses estilos, provavelmente alguém vai se encontrar, certo? Nós temos um segundo quadrinho agora. Olha lá, do Armandinho. O Armandinho também está ouvindo música ali num aparelho de som, parece que está bem alto. E um adulto chegou para ele e perguntou, esqueceu dos vizinhos? Ele falou, claro que não. Até aumentei para eles ouvirem. Então, a gente quando gosta de uma música, a gente acha que todo mundo gosta também, né? Às vezes a gente tem essa impressão. E a gente escuta alto, às vezes, né? Ou a gente tem aqueles vizinhos que escutam a música dele e eles acham que a gente gosta também, né? E essa variedade de estilos. Às vezes a gente conhece uns estilos que a gente gosta, outros a gente rejeita, né? E assim vamos. A música é algo realmente muito popular e muito diversificado. Nós temos agora, pessoal, a nossa última atividade, tá? De que países são os artistas da sua playlist? Você já pensou nisso? Eles são todos desta década ou são mais antigos também? Então, pega o seu caderninho lá, faz uma anotação, começa a pensar. Eles são brasileiros? Eles são americanos? De onde são os artistas que você costuma ouvir, né? E eles são desse momento que a gente está vivendo ou são mais antigos? Alguns são influência da sua família? Você conheceu através de alguém, de um amigo, de um parente? Pensa um pouquinho em como são esses artistas aí na sua playlist. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, quando alguém compõe uma música, geralmente ele tem uma intenção de entretenimento, ou de declaração, ou de informação, ou de protesto. Nem sempre o público capta exatamente a intenção original do criador, porque uma vez que você entrega para o público, o público tem a percepção dele sobre aquilo. E aí, pessoal, você já tentou compor uma música? Você já tentou escrever uma música? Será que é possível a gente fazer isso na nossa casa? Será que é possível tentar fazer isso? Eu já tentei. Nem tudo na música é emoção. Continuando. Na audição da música, seus elementos interagem simultaneamente. Melodia, ritmo e, às vezes, a harmonia também. As combinações inventivas se articulam e podem ser bem complexas. Então, a música varia não só as sete notas musicais, mas também a velocidade, a altura, a duração. Então, a música tem infinitas possibilidades de criação e os seus gêneros também fazem com que uma fique muito diferente da outra. Encerrando a nossa aula de hoje, passou bem rapidinho. O que a gente viu, então? Um pouco mais sobre música, a história, a tecnologia, os aparelhos, a evolução dos aparelhos. O nosso repertório musical, que é muito vasto, pode ser muito diferente. Acervo, que são as músicas que a gente guarda, acumula ao longo da nossa vida. E um pouquinho de pesquisa musical que vocês fizeram em casa. Pessoal, quero muito agradecer a participação de vocês, o interesse. Continuem estudando. Muito obrigada, Tiago. Até mais e até a próxima. Bons estudos para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho